O Clube de Seguros de Vida e Benefícios de São Paulo, CVGSP, realizou no dia 24 de setembro mais uma edição de seu tradicional almoço de negócios. O evento, que aconteceu no Terraço Itália, na capital paulista, contou com a participação especial da Bradesco Vida e Previdência, representada por José Pires, diretor comercial, e Anderson Mundin, superintendente sênior. Durante o encontro, foram discutidas as principais tendências e oportunidades para alavancar o setor. É um privilégio hoje estarmos reunidos aqui representando a indústria dos seguros de vida e previdência e também representando a nossa Bradesco Vida e Previdência, nossa Bradesco Seguros, aqui nesse encontro, nesse almoço com o CVG, com dezenas de corretores de seguros aqui de São Paulo e da Grande São Paulo, para a gente falar um pouquinho da importância do corretor de seguros na questão do planejamento sucessório, na questão da previdência, na questão do seguro de vida. Por que não? O corretor de seguros, automovileiro principalmente, não pode trazer aqui para a sua carteira um cross-selling com seguro de vida, da previdência, dental, saúde. Isso sim, segura o seu cliente. Então, fazemos o convite, queremos criar essa cultura de que cada dia suas corretoras vendam mais seguro de vida. Fonte com a Bradesco Vida e Previdência e com toda a minha equipe comercial, para a gente poder fazer essa visita e esse aculturamento. Eu acho que esses eventos que são promovidos pelo CVG, eles são de extrema importância para que as ideias que estão ocorrendo no mercado cheguem nas pessoas. Essa troca de experiências, essa troca de ideias, essa forma de pensar das pessoas que pensam seguro e que estão transmitindo esse conhecimento para o nosso mercado. O evento foi um sucesso, proporcionando aos convidados uma oportunidade única de aprofundar seus conhecimentos sobre o mercado, além de conhecer o posicionamento, visão e as inovações da Bradesco Vida e Previdência. Tchau, tchau.